Pessoal, BombFish na área, quer dizer, é 13 calças aqui E hoje, um dia especial Por quê? Porque é o dia das mães Não, isso não tem nada a ver com a mãe, isso aqui é o Munhara Eu não vou fazer a voz dele aqui, talvez no final do vídeo, porque senão vai ter gente falando Ah, 13 calças tem impacto com o capiroto, senão eu não tenho nada na vida, mas vocês vão falar Hoje é um dia especial, hoje é dia das nossas queridas matriarcas As árvores que originaram nossa família Aquelas que ajudam a humanidade a continuar por diversas gerações Elas que nos trouxeram ao mundo Elas que cuidam de nós física e psicologicamente Tirando aquelas que não fazem isso Enfim, quem não se encaixa nisso aí fica fora aí, não é pra você não Eu tô falando mãe de verdade mesmo Mãe mesmo O que você pode pensar? Tipo o dia dos pais É... Mesma coisa pra mãe Pai, mãe e quem coloca no mundo Olha, se for levar pelo... O... O lado da palavra mesmo, é isso aí Mas quem é de fato pai, mãe, ou no caso mãe, é aquele que o cuida, é aquela que cuida Cuida de tudo, cara Cuida de tudo Cuida do filho e, poxa, destruir ele num caminho bom É aquela que... Como no meu caso, né? Que ia no meu quarto, quando tava de noite, pra ver se eu tava bem, se eu tava passando mal É aquela que não dorme enquanto você tá passando mal É aquela que vai lá, quando você sai e fala Filho, tá levando de pirona? Você tem a dor de cabeça, né? Que é ruim, pra canário, isso aí Enfim Eu quero agradecer profundamente A minha mãe, a minha matriarca A minha coisinha fofa E parabenizar Não só ela, mas todas as mães de verdade Todas aquelas mães que... Que com certeza deixaram seus nomes cravados No coração Eu não posso deixar de pensar Que com certeza alguém que tá assistindo o vídeo Não sei quando você vai assistir esse vídeo Esse vídeo tá sendo lançado em 2019 Você que perdeu sua mãe Seja por que caso for Uma mãe de verdade mesmo Com certeza o nome dela Ou ela mesmo Vai estar vivo no seu coração Porque... Como se diz Se diz uma música Lendas nunca morrem Então... Eu quero desejar Feliz dia das mães Um abraço a todas as mães Recebam o carinho do tio 13 E é isso, pessoal Beijo, crianças Amo vocês Feliz dia das mães Valorizem suas mães E mães Também valorizem seus filhos É uma faca de dois gumes A própria bíblia mesmo vai falar Pra... Honrar os pais Os pais Os pais é... Honra o seu pai e sua mãe Que para que se prolonguem Seus dias na terra Mas o mesmo capítulo vai dizer Vós pais não provoqueis a ira dos vossos filhos Então... É gente É uma faca de dois gumes Então... Se esforcem, gente Tenham uma boa vida Sejam felizes E aproveitem o resto dos seus dias Fiquem com Deus, crianças 13 caos Dando Tchau